Já já veio uma nova formação, vai entregar para a tabela, chegou no carrinho, passou pelo Davis, Rick, boa jogada, olha o Rick pintou o gol, ela vai entrando lá dentro, gol do galo, do galo, do galão, joga para o gol, chorado, chorado, na primeira pegou esquisitão, e vale o destaque para o Rick, joga para o gol o Eric, choradão, choradão, o gol do galão, sai na frente o Atlântico, agora um para o galo, zero o Corinthians, Eric assina, assina que o gol é seu. Gol, movimentação do goleiro Linha, corintiano, o Levi pega, fundo quadra, Carabarro tocou para trás, Davis lá dentro, gol do Corinthians! E é dele, do baixinho, bom de bola, do Deise, faixa do timão, empata o jogo, deixa tudo igual na final, recebeu do Carabarro, empurrou para o gol, o Corinthians empata o jogo, deixa tudo igual novamente, e a vantagem é do Corinthians, o empate dá o título ao timão, o baixinho bom de bola, é fera, tá com a galera, assina, assina que o gol é seu! Para o Mazeto, bateu para o gol, trava a defesa, o gol está aberto, o chute é de longe lá dentro, gol do timão! Gol do Corinthians! Vira o jogo, faz o segundo em Erechim! Manda o recado, David! O técnico que veio lá do Ceará para ganhar o Brasil, o Corinthians faz o segundo! Mais uma vez o lance, ó, mergulhou na bola o Lé, e ele o melhor jogador do campeonato, o craque do campeonato! Bora, o toque do Mazeto, era do chato, o gol está aberto de novo, o Lé passou, é para fechar, é para fechar, acabou! Acabou! O Corinthians é campeão de novo da Liga Futsal, marca o terceiro em Erechim, de longe, na falha do goleiro Linha, o Corinthians de novo é campeão do Brasil! Leva pela segunda vez a taça, o Serginho não pegou, e o Lé experiente de longe, perna direita, fundo no gol, Corinthians 1, 2, 3, Atlântico 1, Lé assina! Acima que o gol é seu, Corinthians campeão brasileiro de futsal! Que virada espetacular, marcou o pole mais um aí, ó. Olha, pode pintar mais um, bola rasteirinha, lá dentro! Gol do Corinthians! Para ficar mais bonito aí no título! Gol do Lucas Martins, já com tudo aberto, jogando para o gol, Corinthians ganhando de novo a Liga Nacional de Futsal! É grande demais esse timão, é campeão de tudo, Corinthians! E no Futsal mostra sua força de novo! O Corinthians campeão do Brasil 2022, campeão da Liga Nacional! Lucas Martins, bola choradinha no cantinho, com requinte de crueldade! Vai terminar o jogo, vai acabar, tira do chão ali o Henrique, bate de longe que é o dele também! E lá dentro! Henrique, gol do Corinthians! Campeão brasileiro! E esse aí é a raiz, tá no timão um tempão! É ele que merece o quinto gol! Coleada na decisão, Henrique faltando um pouquinho, faltando um piscar de olhos para terminar o jogo! Ele joga para a rede, bota o timão, mais amplo ainda na decisão! Vitória do Corinthians com a galera gritando, é campeão! Assina Henrique, assina que o gol é seu!